Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano. E hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês como vocês vão estar pegando essa estampa pra esse cara aqui, que é o Albany Bregan, tá? Que teve, que chegou hoje, dia 12 de outubro. Bem, bora lá. Primeira coisa que você tem que fazer, mano, é achar aqui no mapa a localização desses fantasmas. E você vai ter que tirar as fotos dele, beleza? Essa aqui é a primeira localização. Então, se você seguir a localização de acordo com o vídeo, você vai vir aqui nessa primeira localização aqui, que eu tô chegando agora aqui. Ele vai estar aqui, ó, nesse celeiro. Tanto faz desse lado, como do outro. Você chegando aqui, ó, já tá de ver ele ali. E aqui você vai abrir seu celular e vai tirar a sua fotinha dele, tá? Olha lá. Esse aqui é o primeiro, que é essa mulher ali, um homem, sei lá, enforcado. E você vai enviar essa foto. E aí vai aparecer a mensagem de Ghost Sports, né? São 10 que você precisa tirar fotos, beleza? Essa primeira localização está bem aqui, ó, nesse local. Aqui você vai estar encontrando ele. O segundo já vai estar aqui perto desse trailer. Você vai vir aqui, ó, aqui não vai dar de tirar a câmera. Deixa eu afastar um pouquinho por aqui. Aqui é onde vai estar o segundo, ó, lá apareceu. Se você chegar muito perto dele, some. Então, você tem que ter uma certa distância. E aí você abre a câmera do celular, tira a foto, já aparece a opção lá embaixo pra você enviar. Essa aqui é o segundo. E ele está localizado aqui em Sandy Shores, beleza? Nesse trailer aqui, só você chegar aqui. Já o terceiro, mano, são 10 localizações. O terceiro vai estar aqui na cordilheira Sankshansky, né? Só você chegar nesse trailer aqui. Esse aqui já está mais fácil. Ele está bem aberto. É fácil pra você verificar ele. Abre o celularzinho aí. Também tira a foto daí do terceiro. São 10, como eu falei, né? Tira a foto, envia. E aí está o 3 barra 10. Ele está localizado aqui no mapa aí. Se qualquer coisa você pausa o vídeo pra ver a localização, beleza? Vamos agora pro quarto. O quarto já vai estar localizado aqui no farol, tá? Nesse farol aqui. E também tem o horário, tá? O horário vai estar aparecendo aí no vídeo. Como apareceu ali na faixa de horário que eles vão estar aparecendo nesses locais. E aqui no farol, tá? Tem que ser nesse horário específico também. Você chegou aqui, ele vai aparecer ali, ó. Esse aqui você pode chegar um pouquinho mais perto, mas eu preferi tirar foto de longe pra ficar melhor. E você tira a foto dele, tá? Esse aqui. Pronto, aí coletamos o quarto, beleza? E nisso você vai ganhando o RP também, tá? Aqui está a localização no farol, né? O quarto. O quinto, galera. O quinto já vai estar aqui nessa casa abandonada aí que pegou fogo mais ou menos, né? Vou estar já mostrando aqui. Ele aparece tanto de um lado como do outro da casa. Esse aqui apareceu na frente da casa. Bem destacado também. Só você pegar, abrir seu celularzinho aí, tirar a foto dele. E aí, esse aí, ó. Esse aqui é o quinto, beleza? Ó, tirou a foto, enviou. Pronto. 5. E aí, aqui no mapa, a localização certinha dele. Aqui também no deserto, aqui de Gran Cenória, beleza? Vamos agora para o sexto, mano. O sexto, tá? Ele já vai estar aqui nesse... Nessa igreja aqui, mano, né? Aqui nessa parte aqui do cemitério da igreja. Eu já apareci ele ali embaixo. E é bom você fazendo isso aí, mano. Você usar, utilizar a Opressa MK2 ou um helicóptero que vá... Você conseguir de uma ponta a outra bem rápido, tá? Você também pode usar os teleportes, tá? Chegou aqui, você abre a câmera, né? Tira a foto dele, tá? E aí, você vai estar coletando aí o sexto, né? Tirando a foto do sexto. Ele está localizado bem aqui. Está em Great Chapel Hall. Chaparral, né? Aqui as pontas aqui. Como eu disse, você também pode estar usando o teleporte, beleza? Para fazer isso aí. Eu acho até mais fácil. Aqui, galera. Nesse aqui eu estou com a arma na mão porque apareceu um fantasma aqui. Um assassino, né? Mas eu consegui matar ele. E ele vai aparecer aqui, o fantasma, nessa casa aqui, tá? Depois eu vou fazer o vídeo daquele fantasma... Do assassino que apareceu aqui nesse ponto. Esse aqui é o sétimo, tá? Ele aparece às vezes na frente da casa e no fundo também da casa. Aí o oitavo, naquele ali anterior, galera, é lá perto do paleto, tá? No finalzinho do paleto. Aí aqui o oitavo, mano. Ele já vai aparecer nessa cachoeira, tá? Não, ele ali, ó. Já apareceu ali, ó. Cheguei perto. Aí ele apareceu. Esse aqui é por volta das quatro, quatro e pouco da manhã. Três para quatro horas, quatro para cinco. O horário vai estar na tela aí, galera, tá? Esse aqui, você vem aqui, ele aparece ali, ó. E aí você vai tirar foto dele também, tá? Nessa cachoeira aqui, tá? Vou estar mostrando aqui no mapa certinho o local, tá? Esse aqui, ó. Aqui nessa cachoeira. Aqui você vai estar encontrando ele bem aí, tá? Beleza? E agora, vamos aqui. Esse aqui foi o que mais deu trabalho, galera. Porque ele aparece em dois lugares. Às vezes ele aparece nessa parte de cima aqui do túnel, tá? Desse túnel aqui onde passa o trem. Então, você tem que tomar cuidado também. Se você for tirar foto do trem, ele não está vindo passar em cima de você. Ele aparece ali em cima, tá? Às vezes ele aparece ali. Nessa parte de horário de quatro, cinco para seis, tá? Então, você tem que tomar cuidado para o trem não passar em cima de você, ó. Ele aparece ali daquele lado. Ou, que nem aconteceu aqui comigo, ó. Eu estava esperando aparecer ali. Mas ele não apareceu. Ele apareceu aqui na frente, ó. Aqui, querendo pular da ponte, ó. Quase não deu para eu ver. Por isso que eu não estava achando ele, ó. Ele está bem aqui na frente, tá? Então, você olha tanto aqui, como lá atrás, para você tirar a foto dele, tá? E aí, você tira a foto. Apareceu ali para enviar. Esse é o nono. O décimo fantasma, galera. Ele só vai aparecer, ó. Como eu estava falando, ele aparece aqui. Ou, às vezes, ele aparece ali em cima, tá? Então, tem vários locais. E o décimo só vai aparecer para você coletar os nove. Ah, que ele vai aparecer aqui, ó. Nesse ponto aqui, bem aqui nessa esquina, ali perto daquela placa. Se você chegar muito perto, ó. Ele desaparece, como eu falei. Então, não é bom você chegar muito perto. E quando você vai tirar a foto dele. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou tirar aqui para ver, ó. Ele faz um barulho, tá? Mas, ó. Se você chegar perto, ele desaparece. E aí, você aposta um pouquinho. Bem devagarzinho. Aí, ele começa a falar, ó. Tá? Ele fala umas coisas ali. Eu não sei bem o que é. Mas, aí, ele aparece aqui, ó. E aí, você vai tirar a foto dele. E aí, quando você tirar a foto, ó. Olha ele falando. Ele falou alguma coisa, mano. Só que eu não sei bem o que é. Aí, você tira a foto dele e envia. E aí, você coletou os 10, tá? E ganhou ali, ó. Cada foto é 20 mil que você ganha. Ele está localizado bem aqui, o décimo. Nesse ponto aqui. No Sand Shores também. E aí, você vai receber a mensagem. Aqui no finalzinho. Mostrando aí, ó. Que você conseguiu. Pegou todas as fotos. E desbloqueou ali a estampa do carro lá, né? Esse carro, galera. Também se recebe um SMS aqui, ó. Mostrando também a mesma coisa, tá? Falando sobre o que você pegou. E aí, esse carro que você vai estar... Essa estampa, ele está aqui na Solso San Andres. É esse carro aqui. Ele é bem caro, mano, tá? Ele custa um milhão e meio, praticamente. Depois que você pega ele, você leva na oficina, né? Em qualquer oficina de Los Santos Custom. E aí, vai estar desbloqueando a estampa dele. Beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui a estampa. Os faróis não. Aqui, estampa, ó. Vai ser essa estampa aqui da Gust Exposed, né? Que é dos Sacassas Fantasmas, praticamente, tá? Como o carro que eu pedi foi vermelho, né? Então, ficou... Não fica bem legal. Mas aí, você pode fazer a tunagem dele. Mudar a cor, né? No caso aqui, eu vou colocar a cor clássica, né? Naquele tempo não tinha metálica. Então, vou colocar a cor branca clássica. Vou dar uma tunada nele aqui. Deixar ele mais parecido, né? Porque o carro do Sacassas Fantasmas é branco. Então, vamos ter que escolher aqui. Tem três tipos de branco, né? Tem o creme e o branco normal. Coloquei o branco, depois que eu tunei tudo. Aí, eu saí com ele aqui, ó. Coloquei... Coloquei o para-choque. Coloquei um pouquinho de fomega. Levantei o teto. E ele ficou desse jeito aqui, mano, tá? Coloquei a sirene em cima. E falando em sirene, a sirene que vem nele é essa sirene aqui, mano. Olha só que da hora. É aquela sirene do Sacassas Fantasmas, né? E aí, esse aqui é o carro do jeito que ficou, mano. O que você achou, galera? Ficou bem tunadinho? Você já coletou? Comenta aí, ó. E outra coisa que eu achei interessante nele, galera. Olha só. Ele empina, cara. Com a tunagem no cu, ele empina. Muito da hora, né? Bem, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí se esse vídeo te ajudou. Deixa seu like. Se inscreve aí pra mais vídeos como esse. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.